Pesquisando minhas retrocênias com muita autocrítica e parapsiquismo, sadio, constatei que fui um pensador conhecido no século XVIII. O temperamento continua o mesmo, porém vem sofrendo com a genética que possui certos aspectos maléficos ao teor emocional. De que maneira obter o entrosamento ideal entre a paragenética e a genética no contexto atual? Você quer falar? É, eu acho que vale a pena também não descartar completamente o processo paragenético, eventualmente no zoológico, porque senão a gente coloca para a genética tudo aquilo que não nos agrada. Então se manifestou geneticamente algum traço, alguma condição mesmo patológica, é porque tem sua razão de ser. Então vale a pena também considerar nesse aspecto. Outra coisa que eu sugiro é você se submeter a quem você confia a essa sua hipótese de pesquisa. Porque tudo aquilo que envolve as pesquisas de auto-identificação serexológica, personalidade consecutiva, é por um lado muito atraente, mas é por outro lado também muito difícil de ser feita. Então vale a pena você conversar com outras pessoas para ver, eventualmente, disparidades, discrepâncias ou situações, pontos cegos, que eventualmente nós não queremos admitir. Então quando você expõe isso para quem você confia e acha que tem discernimento para saber, você pode colher frutos positivos na sua pesquisa, que eventualmente pode, vamos dizer, ainda estar superficial. Isso que eu quero dizer. Gente, hoje é dia de aniversário de um grande amigo meu que tem nos ajudado muito aqui. Eu peço a vocês para dar umas palmadas para ele. É o Oswald, está lá em cima, aquele moço lá. Essa não é o Energia Fria. Não. Pedro. Oi. Aqui na página 6, o item 22. A excessiva auto-valorização da forma, da apresentação e da aparência. Esses traços poderiam também estar dentro da auto-direção artística? Sim. O processo da, vamos dizer assim, da excessiva valorização da moldura. Então isso pode se conjuminar com um eventual traço artístico. Aqui no caso a gente chamou atenção porque a monarquia, ela valoriza muito essa apresentação, né? Essa condição de forma. É o efeitismo. O professor Val estava comentando ontem com a gente. Então é tudo aquilo que é para constar, muitas vezes para inglês ver, tudo aquilo que não tem muito conteúdo. Então essa condição quando é excessiva, a pessoa manifesta isso atualmente, pode denotar um traço ou vários traços ou várias vidas no processo da monarquia. Então muitas vezes a pessoa prefere ser, vamos dizer assim, ela tem um loco externo tão grande que para ela a apreciação dos outros ou de quem ela considera como uma certa autoridade, é capaz de fazer com que ela corrompa os próprios valores. Então ela deixa de ser autêntica, ela quer ficar bem com todo mundo, quer ficar bem na fita e ela não percebe o papelão que ela está fazendo. Então muitas vezes isso advém do processo monárquico e político na realidade. É muito difícil dissociar essas duas condições. Então a pessoa, ela dissimula muito facilmente, ela manipula as outras. Essa tendência natural, muitas vezes, é difícil falar que é inconsciente, mas às vezes a pessoa faz sem perceber, é tão, aparece, transparece tanto na manifestação dela, que na realidade ela aprendeu vidas e vidas a ser assim até para poder sobreviver no meio em que ela estava. Então uma das formas da gente diagnosticar essa condição é a partir disso. Eu tenho, por exemplo, casos próximos, amigos e amigas da minha mãe, pessoal mais ligado à diplomacia, que tem isso de modo muito relúcido até certo ponto, consciente. Elas fazem essa pesquisa do processo da heráutica e do brazonário, muito, vamos dizer, ostensivamente defendem isso, sabem de cor a heredologia, a condição das famílias, de quem foi filho de quem, quem casou com quem, do século não sei quanto, entendeu? Da Espanha, da Inglaterra, a genealogia. Então essas manifestações espontâneas, por que que essa pessoa tem tanto apreço por isso? Estuda e defende e não tem nenhum fim em si, quer dizer, ela não publicou um livro, ela não ensinou os outros, ela tem isso como um hobby. Então essa manifestação denuncia muito claramente vidas anteriores na própria monarquia e eventualmente até naquela condição hierárquica mais baixa, que sempre quis ascender ao trono, a rainha, os condes, os barões. Então normalmente você pode até aprofundar um pouquinho mais tendo essas hipóteses de pesquisa. Tá bom, Pedro, obrigado.